E é isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um videão, mais um videão para o canal Aquele videozinho maneiro Aqui pela Marginal do Tietê Estamos aí mais um dia São exatamente 6 horas da manhã Eita rapaz 6 horas da manhã, o dia está amanhecendo Deixa eu tirar uma fotinha aqui Dia bonito Dia de luta, dia de glória Vamos aí matar um leão hoje, né? Tem que matar um leão por dia Para conseguir aquele cash Aquele dinheirinho na conta Ei, você que está me devendo Solta o pix aí, meu Esqueceu de mandar o pix E é isso aí, seguimos de gravação para o canal Só do peãozinho pela quebrada A galera está meio acelerada aqui hoje Olha o corolão, o corolão dando seta Vai entrar, não vai entrar Entrou Muito cuidado Seguimos aí de golzinho Seguimos aí de golzinho Ponto 6, motora P Coisa fina, hein? Estou querendo Estou querendo comprar outro carro Só que eu acho que eu não vou Não vou vender o gol, não Deixar ele aí Esse gol aqui não dá problema Esse carro aqui é muito bom Coloca aí nos comentários aí O que você acha do Motor AP Alta performance Você é louco, rapaz Carrinho filé Estando com as manutenções em dias Vai longe, hein? Vai longe Manutenção em dia Acho que é isso Em dias Em dias Acho que é errado, hein? E é isso aí Seguimos de gravação Fluxo livre Sentido interior Sentido interior Engraçado O interior é lá do outro lado Aquele rolezinho na marginal do Tietê Trânsito livre Trânsito livre para A zona leste Estamos indo para a zona leste Aqui é marginal do Tietê Vamos Entrar aí na Rodovia Ayrton Senna Tá ficando cheio de carro aqui Coloca na esquerda Mas tem que tomar cuidado Pra você que tá chegando em São Paulo Muito cuidado aqui nesse trecho Se você Subir A Fernão Dias Aí você vai Aí você vai pro sentido interior Aqui, ó Faixa 1, 2, Dutra Faixa 3 e 4 Ayrton Senna Então vai ter que ficar 3 e 4 Caminho aqui Caminho virando pra direita Radarzinho Outro Outro muito rápido Por isso que o pessoal bate na marginal do Tietê Os cara quer ir voando Quer ir voando Não dá pra voar de carro não, gente O carro é no chão Salve, salve meu mano Fiorino Salve para todos os manos aí de Fiorino E aqui, ó Pista 3 Pista 3 e 4 Vou manter aqui na 3 E essa é a pegada Pra chegar ali na Zona Leste Fechou? Deixa o dedo no like Comenta e compartilha esse vídeo aí Mais um videão para o canal 5 minutos Daquele jeitão daquele modelo Tamo junto E é só o começo